Fala Gamers! Beleza? O que quer falar? É o Mitter! E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistema dos Gamers X! Dessa vez, galera, trago mais um vídeo de Crossfire, né? Aparentemente, né? Como vocês estão vendo, né? Claro. Mas dessa vez é a atualização de junho de 2013. É a atualização do Dia dos Namorados, por isso que é menos coisa meio rosinha, né? Enfim, nessa atualização trouxe novos personagens pra moda Heróis X que o nosso querido Troll, que vai estar no link na descrição do canal dele, vai comentar pra vocês. Fala aí, Troll! Fala aí, beleza? É... Essa atualização traz dois novos personagens para o modo Heróis X, Valkyria e Devastador. Valkyria é uma guerreira munida de dois machados afiadíssimos, com sede de sangue mutante. De beleza incomparável, ela mostra que o poder feminino chegou para ficar no mundo dos gamers. Seguindo o mesmo caminho do comando, mas por enquanto disponível apenas nos mapas Resort e Parque Abandonado. Valkyria surge somente quando a situação está realmente complicada para o time dos soldados. Devastador, aterroriza atores com sua aparência horrenda e instinto primitivo. Assim como o Zeno, ele também possui um escudo protetor que diminui o dano recebido por tiros e aumenta a sua velocidade de locomoção. Assim como o Valkyria, ele está disponível nos mapas Resort e Parque Abandonado, no modo Heróis X. Isso aí são os dois mapas novos personagens, né? E para saber mais sobre esses novos mapas, nosso querido Mistério está aqui presente, né? Gente, se você quer esquecer, fala aí Mistério, que agora é Ronald, né? A atualização traz dois novos mapas, Resort e Parque Abandonado. O mapa Resort é um parque aquático que foi tomado pelos lutantes e cabe aos soldados juntamente com a Valkyria exterminar toda a ameaça presente. Já o Parque Abandonado é o oposto do Resort. Dessa vez os soldados que invadem um parque abandonado e servem de abrigo aos lutantes numa tentativa de levar essa parte da cidade e dessas aberrações. Ambos mapas estão disponíveis para modo Heróis X. Isso aí. Novos mapas e com certeza nós queremos, né? Novas armas. As normas... As normas, ó. As novas armas, meu querido King, meu amor King, né? Como tinha aparecido, né? Vai lhe explicar. A primeira arma que veio para o mercado negro foi a M4-1 Outono Advanced. Fala aí, King, o resto. E aí, beleza? Beleza. A M4... Essa M4-1 é a edição de colecionador e está disponível por tempo limitado no mercado negro do jogo. Garada sua enquanto há tempo. Junto com a M4, veio a K-47 Knife Outono. Também disponível por tempo limitado no jogo, a K-47 Knife Outono é uma arma raríssima de alto poder de fogo. E... Duodos e Artigo Copas. Tão rara quanto suas parceiras de outono. A Duodos e Artigo Copas simbolizam o amor através de seus dois corações. Granada Bejo. A Granada Bejo, também conhecida como Bejo da Morte, é a granada favorita da Xuxa. M16-A3 LMG. Modelo baseado na M16, mas agora uma metralhadora incorporada e causa um estrago como poucas. M5-A4. Modelo aprimorado da M5, essa submetradora é leve, possui uma alta cadência de fogo e excelente uso nos combates de curta distância. Duodos e Pink, disponível para evento, a Duodos chega para comemorar o dia dos namorados. Então, também tivemos novos itens, né, que eu vou acabar de falar agora. A Granada Bejo e a Mochila Coração. A Granada Bejo, ela é enfeite, né, quer dizer, não, é, a Granada Bejo é uma granada melhor, né, é só que ela é de ZP e custa R$350, ZP. Por um dia. Já a Mochila Coração é mais para enfeite também, em comemoração ao dia dos namorados. E ela custa R$3.500,00 por 7 dias. Até que, R$90,00, 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 R$90,00. Abandono o Moderox, ou o Resort aqui com essas três pessoas que gostam de cueca, né. Então, já volto. E que, nossa, cara, eu tive muita vontade de jogar nesse mapa, porque a gente tinha um crossfire chinês. E, conseguimos aqui. Então, vamos lá. Aqui é o Moderox, né. Um vai virar o Devastador, né. E, o que sobrar, né, que se tivesse mais gente, ia virar Valkyria. Valkyria, isso. Eu tava falando Valdívia, meu Deus. Tá, cadê? Daqui é o King. O King vai demonstrar pra gente como é ser o Devastador. Beleza. Pode falar, gente. Fica sem medo. Sem me pegar, né. Demonstra como é o... Demonstra como é o... Devastador bonzinho, tá, por favor. Calma, deixa eu... Vou deixar o... Vou... Nossa, entenda. Você me deixa vir. Você me pega lá com um tiro, porrada e bomba. Você me deixa vir. Que moto, que moto, que... Ô, 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 Vinter. Aí, ó, mereço... Mereço o quê? Um cara de escrito, só por causa disso. Vinter! Fala! Depois tu vai querer demonstrar a K... Não é isso? A Kknife no próximo... No próximo round a gente vai ver a Kknife. Nem falo que foi sorte, tá ligado? A Kknife eu tô... É. Eu odeio também e não ganhei, né. Porque... O Monad é assentudo. Eu caí em cima de uma box. Aí veio a M60. Que isso, o King levou no time. Fortalecendo. Devastador. Que esse DKXD que nasceu morto. Devastador. 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 Sim, sim. Devastador é devasta. Ah, não diga. Ah! Boa, nem sabia disso. Nem sabia que ele ia devastar. Minha... 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 Minha portuguesa é a melhor que o seu. Essa é a do AUSI. Com o Minho e o M60. Sou Máscoa Foxy. Isso, virei devastador. Boa. É devastador aqui. Tem um ataque e apertando o botão direito. Quem é que tá me matendo? Ah, não é isso. Sim, bola nossa. Ok, ok. Mas, sabe que ele tem esse... Esse ataque aqui, né? Apertando o botão direito do mouse. E apertando o esquerdo. Que isso? Passa direito. Nossa, não gosto de brincar. Não gosto de brincar. Não gosto de brincar. Vamos lá, vamos lá. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Olha como é que segue o gravador. Seguei, seguei. Não, não, não. Te seguei. O G, ele fica mais rápido, né? Veloge. Nada de tão impressionante. Ai, faz não sei o que. Droga! Passei de novo. Não é possível. Não é possível. Meu Deus. O Minho, então te seguei. Não, não mata não. 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 Filho da mãe. Nadia. Eu vi isso, hein? Tá, vamos lá. Cadê o Ronald, né? Que não é o maior mistério. Lucas. Isso aqui, o Lucas. Vamos pegar aqui a K, que ele ganhou. Cadê, cadê? A K, que knife outono, né? Já desnome tudo. Que é a K e outono. Ela tem menos recoil, como meu querido King falou. Que tem um campo pouco, né? Tal, mas é muito vagado. Você não vai ficar clicando ali como retardado, né? Vamos pegar aqui a K. Olha o King descendo. Sobe, sobe, sobe. E que a CD não está na cal, só pra lembrar. Olha como é que cega. Tá, coxa assim, ó, na cara. Não sabe nem quem é. Deixa eu passar aqui a senha, barulho. A senha é cocô. Nossa senha. Caraca, isso aqui não para não, meu. Isso não para. Pula. Pula. Eu ia matar. Tu tem que subir. Tu tem que subir. Tu tem uma agulhinha branca aqui. Lembrando que o Nick do olho. Mas você me trocou hoje, né? Eu que dei a ideia, tá ligado? Eu sou muito criativo. Tá de sacanagem. Foi igual ao teu? Só, sai. Só uma dúvida aqui pra galera. Ô, Lucas. Pra AK, o King Night Fulton. Ela tem que reparar? Tem que. Vixi, então. Mas quando curta ela, ela repara muito pouco. Muito pouco? Mas gasta bastante. Como assim? Gasta, GP. Não. Não, muito. Tá, beleza. Ué, aqui, cadê? A gente tem que achar o... O Mr. Chama de Mr. Que é melhor. Agora o que parou. Estão subindo no patinho aí. Estão subindo no patinho. Cadê o patinho? Sacrificando o patinho. Cadê o patinho? Olha ele gritando. Olha ele gritando. Olha ele gritando. Tadinho. Tá coitado. Tirei esse cara feioso aqui. Eu quero vocês. Vou atacar. Vou atacar. Peida não. Peida não. Comigo é assim. Toma logo socão. No meio da fuça. Vem, boa. Vem, vem. Cara quinto. Olha aqui, meu moleque. O Jack tá só. Ai, saca. Não, quero ver tu me atirar aí agora. Vara aí. Ih, o que é isso? Se você tá como o devastador da pessoa. Acho que eu cumpro os malucos. Aí, cara. É tipo um zeno. Ah, pô. Só pra encher linguiça, né? É. Só pra... Sai, Ronald. Vai morrer pra mim ali. Ronald é muito chato. Ali, sai. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Como é que é esse... Caraca, filho da mãe esse de caca. Como é que pega vocês daí, maluco? O Deus. Vamos jogar só esse pra finalizar o vídeo. Beleza? Vamos ver como é que é o mapa resorts. A gente nem entrou no outro. Abandono. Meu sonho é ter uma casa assim. Ô, Míter, você esqueceu de uma arma. Tá ligado? Esse mapa resorts, meu sonho é ter uma casa assim. A MP5. Como é que? Ah, sim. Cadê a MP5? Tô aqui em cima. Não, o Ronald é rico. O Ronald é rico. Cadê o Ronald? Ronald é muito rico. Eu tô aqui no chão. Ninguém pode me negar. Tô aqui no chão. Que droga. Eu caí. Socorro. Ih, peguei. Ah, tá de sacanagem. Vai cagar no mar. Não, não, não. Eu vou só de sacanagem. Vou cortar essa parte. Caiu, é dele. Matei. Que é isso? Aí, ó. Pra finalizar o vídeo aí. Porque o do Meryl é jogador do mundo. Olha, ele já tá parando. Olha, o Ronald. Olha, o Ronald. Tá vendo? Tu viu a perninha dele? Pernas de gants. Pernas de gants. E olha lá, e olha lá. Mancada aí. Só o Bruno. Nossa, olha o que eu tenho que atirar tudo lagado, maluco. Cortar essa parte aqui na... Não, isso aí tem que aparecer no vídeo. Olha o YouTube, cara. Ah, meu Deus. Tá, mas eu quero que apareça. Eu quero que apareça. Tá incomodado? Calma aí, deixa aparecer no patinho. Olha o que eu atirando no voo, né? Olha o que eu atirando no voo, né? Vou, né? Olha de onde tá vindo o tiro. Sai, sai. Não. Não. Obrigado por ter salvado. Peguei a suplicção. Meu Deus, calma com essa porcaria, velho. Esse mapa que parece que tem uma certa gravidade, tá ligado? Já perceberam isso? Esse mapa parece que tem uma certa gravidade. Dá um pulo, mano. O mapa daqui a... Não é que tem uma gravidade, é que é diferente? Nossa, o caixa dele é muito ruim. Já digo muitas vezes. Só sobrou eu. Porque eu sou hard. Ai, o cara ganhou do Aldeia Copa. Só o Ronald que não. E eu, né? Porque eu sou pobre. Nossa, que liga. Então vamos mostrar a... A... Pink? Ah, é. Cadê? Cadê o Ronald? Aqui. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Eu tô ali no chafarente. É igual. Eu tô ali no chafarente. Cadê a Pink? Cadê a Pink? Cadê a Pink? É a Pink. Vamos ver mais um vídeo com a Pink. E encerramentos aí, galera. Por favor. Encerramentos de barco total. Valeu, galera. Até o próximo vídeo que eu vou fazer com o Inter. Totalização. Isso. Que isso? Sai da caixa dele. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser até... Até julho. Vou imitar o Braga. Vou imitar o Braga. Se Deus quiser. E Deus quer. Isso. Até julho. A razão de julho. Encerramentos aí. King. Não. Deixa eu virar. Não, não, não. Não mata. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Não tem mais ninguém pra ele virar. Ele vai virar. Não tem ninguém. E ele, maluco? Acabou. Pega ele aí. Perdeu, Playboy. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Passa, passa, passa. Passa. Aí, Fala, mais um. É isso. Obrigado por tudo. King, solta suas finais. Não, valeu. Não, valeu. Ha, ha. Valeu. Eu tenho que vir da fadiga. Ele tá fadiga. Tá. Obrigado. Foi. 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 Vocês querem a mão de gás. Nossa. Super. Né? Pode me atirar, vagabunda. Que isso, cara? Saudações finais. Vai matar ele. Ah. Ha, 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 ha.